O nascedor da hipnose na antiguidade, há mais de 4 mil anos atrás, sim, eles relacionavam a hipnose com os cultos de mistério, entravam em transe nos chamados templos do sono. Mas a partir de agora, na modernidade, no período da pós-modernidade, a hipnose hoje já é vista como uma ciência reconhecida pela psicanálise, reconhecida pela psicologia, reconhecida pela própria ciência e que já reconhece a hipnose como uma ferramenta poderosa que pode auxiliar na recuperação de doenças psicosomáticas, de problemas de fobias, de depressão, de ansiedade. Lembrando que ela não tem nada a ver com o misticismo, com religião. Isso é um preconceito que se criou, que se achava que o hipnoterapeuta ou o hipnólogo tem alguma espécie de poder mágico, tem alguma espécie de poder de tirar a pessoa de si mesma, de removê-la da lucidez própria. Isso não existe, é tanto que para uma pessoa chegar nesse estado de hipnose, e ela precisa querer, ela precisa se permitir, ela precisa querer que aconteça. E nós deixamos muito claro isso, que nós não temos nenhum poder sobre ela, nós apenas ajudamos ela a expandir os próprios recursos que a alma tem de buscar no magma do inconsciente, através do subconsciente, os recursos necessários de superação daquilo que dentro dela está congelado ou reprimido e subindo, gerando ansiedade, medo, depressão e outros problemas mais da alma. Então, não tem nada a ver com o misticismo. Esse tabu e esse preconceito existiu, mas está sendo quebrado, porque a hipnose é uma ferramenta poderosa, não que ela em si tenha poder, mas quando ela é alinhada com uma terapia que seja correta, que seja realmente eficaz, traz benefícios indescritíveis para a alma humana, e disso eu sou testemunha. E olha que eu sou um pastor evangélico. Você quer ser hipnotizado? Quero sim. Olha só, você não tem que ter medo de nada, você não vai ficar fora de si, você não vai ficar inconsciente. Se você não quiser que aconteça, não vai acontecer nada, mas se você seguir a minha indução, a minha orientação, eu vou fazer algo simples com você, não vai acontecer nada demais. É algo simples. Pronto, fixa nos meus olhos, não pisca, fica olhando para mim. Olha nos meus olhos, por favor, só nos meus olhos. Seus olhos vão ficar cansados e cansados. Quando eu disser dorme, você fecha os olhos e relaxa, tá bom? Certo. Relaxa, só escuta, olha nos meus olhos. Quando você dorme, fecha os olhos e relaxa, fecha os olhos. Dorme. Relaxa agora, por favor. Quanto mais você relaxa, mais relaxado você fica. Quanto mais relaxado você fica, melhor você se sente agora. Quanto melhor você se sente, mais você quer relaxar. Quanto mais você quer relaxar, mais você relaxa. Porque você tem essa capacidade, porque você quer relaxar. E quanto mais você relaxa, mais você sente seu corpo leve, sua respiração ficando cada vez mais tranquila. Isso, muito bem. Agora, eu quero que você imagine que uma cola super poderosa, uma super bone está caindo nos seus olhos. Isso, uma super bone poderosa começa a cair nos seus olhos. Uma cola muito poderosa. E os seus olhos vão ficando agora completamente colados. Você faz isso e os olhos vão ficando colados. Isso, completamente colados. Eu vou contar até três e eles vão estar completamente colados. Você faz isso, sente colando. E no três, você tenta abrir, mas não abre, porque já vão estar colados. Você vai tentar abrir, mas você não abre, porque estão colados. Um, dois, três, você tenta abrir, mas não abre. Porque já estão colados. E quanto mais tenta abrir, mais cola, mais cola, mais cola. Quanto mais tenta abrir agora, mais cola. Você até levanta a sobrancelha para ver se abre, mas quanto mais tenta abrir, mais cola. Isso, e quanto mais tenta abrir, mais cola. Mas agora você não precisa mais tentar abrir. Já estão colados. Não precisa mais tentar abrir, só relaxa. E agora eu vou contar até três, e quando eu disser três, os seus olhos vão descolar e você vai abrir os olhos. Um, dois, três, abre os olhos. E aí? E aí, campeão? Eu achei um negócio interessante, viu? Foi? Você tentou abrir os olhos, não abria, não? Abria, não. Eu estava, começou a ficar algo meio cinza, sabe? Não entendi, não, direito, não o que aconteceu, não. Foi meio como... Você fecha os olhos, está escuro, né? Tudo preto. Aí começou, de repente, a ficar cinza e ficou cinza. Você tentou, colou, tentou e... Você tentou abrir os olhos, não abriu de jeito nenhum. Não. Assim, abri, não. Abri, não. Estava tudo cinza. Estava vendo tudo cinza. Mas isso, olha. Esse é um estágio, é um estágio rápido de hipnose, ele foi hipnotizado. Eu poderia, então, aprofundar esse estado agora. Mas, como a gente quer fazer só uma demonstração rápida, essa é uma demonstração rápida da capacidade que a indução pode dar a ele mesmo, de mergulhar no relaxamento profundo. Não é só umMR, não é, não é? Quem acha que a gente tenha valorado sobre salvos? Astana. Amém.